O caldo caiu, o Mildinho está virado na gotinha, driblou, adiantou, pode fazer um gol, vai fazer seu nome garoto, faz seu nome garoto, saiu, driblou o goleiro, pegou, não falta, falta no goleiro, o juiz já lhe marcou falta, ele foi falta no goleiro, o goleiro estava no chão, estava batido, mas foi muito emocionado, eu como narrador fiquei, não sabia, não sabia.